Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática e hoje vamos trocar esse danado desse Flex. Fiz o pedido dele, porque de tanto o DVD ficar abrindo e fechando, quebrou. Eu perguntei pro cara quando instalou, qual é o risco de quebrar esse Flex? Ele ficar abrindo e fechando? Não, vai quebrar não, pode usar à vontade. Quebrou, entendeu? Então pra você que tem um desse aqui que tá com o Flex quebrado, sua oportunidade de aprender igual eu a trocar ele. Fiz o pedido do Flex, olha o tamanho que veio. Olha o tamanho do Flex. É muito grande, cara, muito grande. Ele tá aqui, ó, já desmontei o aparelho. Ele faz uma curva aqui, ó. Depois eu vou fazer o vídeo remontando, você vê como é que monta, né? Você pode voltar o vídeo, encaixar daqui. E acompanha o processo aí. Boa sorte pra mim e pra quem for fazer. Vamos lá. Boa sorte pra mim e pra quem for fazer. Tchau. 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 Uma das partes boas de você gravar as coisas que você faz é descobrir coisas que você ia fazer errada e faz certo ver no vídeo. Olha só o que eu descobri. Aqui, ó. Essa parte do flex aqui, ó. Ela passava por dentro aqui, ó. E tinha uma colinha. E não passava por lá. Aí fala, você vai lembrar disso? Se você não tivesse gravado. Vamos terminar de montar aqui. Tá difícil. Mas finalmente eu consegui trocar o flex. Aqui, ó. Onde ele quebrou. Então se te vender e ele falar que não vai quebrar. Você pode ter certeza que vai quebrar. A não ser que você faça esse recurso aqui, ó. E finalmente, depois de todos os testes, vamos ver o principal como é que fica, né. Se funciona tudo agora. E aí 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 Agora a gente vai ver se vai Agora a gente vai ver se vai realmente funcionar ou não E aí 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 Abriu e dei imagem Vamos fechar Já não fez toda aquela barulheira doida Que tava mal encaixado mesmo Então Funcionou A conta adaptação não vai dar certo fazer aquilo Vou ter que fazer Tipo isso aqui Porque a gaveta vem junto Não vou fazer um botão pra desligar se a gaveta vem junto E aí e aí E aí Deixa o sol Se for só usar o botão por cima Da, depois ele tem guardar Tem como adaptar o fio aqui por baixo Não quebrar também na hora de ligar o que fazer o seguinte segura aqui e aperta brigando ele diz assim sem seguro ele é porta desligando aí dá certo vamos tentar depois que montar tudo para ver se vai dar certo para ligado está funcionando de boa e agora para resolver o problema do flex para não quebrar eu tô fazendo assim eu seguro aqui e aperta desligar e da piscada posso soltar ele agora já vai desligar com a tela aberta ele vai quebrar ele faz isso desligou eu tive que segurar aqui para desligar eu queria adaptar um botão para fazer essa função mas não teve jeito e o flex sempre quebra por aqui aqui ó e o baixo aqui você dá para ver muito bem mas bem aqui ó e esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado dessa super dica a gente se vê na próxima valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí